Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Bíblos Planejados. Hoje nós temos um vídeo que foi muito pedido por vocês que nos seguem no Instagram, TikTok e aqui no YouTube, e sempre nos pedem inspirações e referências. Então, vamos atender aos pedidos de quem solicitou para ver inspirações e referência de varandas. Esse vídeo é especial para aqueles que procuram ideias de como planejar uma varanda gourmet com uma área toda especial voltada à gastronomia ou um local de descanso, para aproveitar a vista. Lembrando que todas as imagens que vocês verão no vídeo são de móveis planejados e executados pela Bíblos. Espero que vocês gostem dessas inspirações. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto